No evangelho que Mateus escreveu, capítulo de número 1, evangelho segundo Mateus, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. Mateus 1, de 1 a 17. Diz assim a palavra do Senhor. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadabe, Aminadabe a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este, de Ruth, gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliakim, Eliakim a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Akin, Akin a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Fez seus olhos mais uma vez. Deus bendito, a Tua Palavra, Deus, que é santa, transformadora e poderosa, a que foi lida neste momento. E que em nome do Senhor Jesus o Senhor nos alimente nesta manhã. Apesar de nós, o Senhor teve misericórdia de nós, nos salvou, nos trouxe aqui nesta manhã para adorar o Senhor, para ouvir a Tua Palavra e pedimos ao Senhor, transforma o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Quando a gente lê um texto desse, e principalmente para vocês que estão ouvindo, talvez para alguns fale assim, aonde que o pastor quer chegar com um texto desse? Parece uma lista telefônica com um monte de nome que muitas vezes nós não lembramos, se lemos nas escrituras, com certeza a maioria deles aqui está registrada aí. Alguns, é verdade, só aparecem aqui nesse texto, pela primeira vez, principalmente os nomes que aparecem no tempo do exílio babilônico. E, para muitos de nós, isso às vezes não faz sentido, porque são aqueles textos que a gente fica pensando assim, por que está registrado? É um texto chato de ler, parece que não tem sentido, parece que não tem propósito de estar aqui, mas é interessante porque isso faz todo sentido. Agora, Mateus, sendo um judeu, sabe da importância que tinha para os judeus a linhagem de uma pessoa. Ele sabe que é de suma importância informar que o Jesus, aquele que ele está aqui agora anunciando através deste evangelho, tem uma linhagem, ele veio de Davi, ele veio de Abraão, e isso deveria fazer sentido para aqueles povos, mas não é só para aquele povo naquele momento, para nós também. Apesar de nós não termos uma cultura tão acentuada nessa questão de saber muito a linhagem, nós ainda vemos resquícios disso aqui no nosso país. Talvez, se você for conversar com uma pessoa um pouco mais idosa, e isso também no interior acontece bastante, não sei se aqui em Brasília acontece, pelo menos até hoje nunca me perguntaram, mas pelo menos no Espírito Santo, e até algumas pessoas no Rio de Janeiro já chegaram e falaram assim, você é filho de quem? Você é neto de quem? Para conhecer a família, para saber de onde se conhece o avô, se conhece o pai, se conhece o pessoal da família, isso é natural em alguns locais ainda. Não é tão cultural como era para um judeu, mas ainda encontramos uns resquícios disso na nossa cultura. O que Mateus queria aqui mostrar é que Jesus vinha da linhagem de Davi, que Jesus vinha da linhagem de Abraão, portanto, ele era um verdadeiro judeu, portanto, ele vinha da linhagem dos reis, e não havia absurdo nenhum em falar que ele era o rei. Apesar dos muitos nomes que têm-se aqui nesse texto, a genealogia de Mateus não enfatiza pessoas, mas ela enfatiza períodos. Pode ver que no verso 17 ele vai trabalhar essa questão de períodos, fazendo a divisão de 14, de Abraão até Davi, 14 gerações, depois de Davi até o período do exílio, mais 14, e do exílio até Jesus, mais 14. Então, são períodos. Ele quer mostrar o valor de cada período desse e das pessoas também que se encontram nesses períodos, o valor delas no plano de salvação do nosso Deus. O que Mateus não queria, não era a intenção de Mateus, era fazer um sermão moral sobre a vida de alguém. O que é o sermão moral? É aquela questão, falar sobre Abraão e a sua fé, falar sobre Davi e a sua coragem, falar sobre Daniel e alguma característica dele. Não era essa a intenção aqui de Mateus. era mostrar períodos e as pessoas que passaram por esse período, o valor que elas tiveram dentro do plano da salvação. Outra coisa que Mateus também nos ensina hoje é que, se nós tentarmos entender o Novo Testamento sem conhecer o Antigo Testamento, não faz muito sentido. Da mesma maneira, tentar entender o Antigo Testamento desprezando o cumprimento de tudo que se fala no Antigo Testamento que está no Novo Testamento. Às vezes, nós ouvimos falando assim, ah, mas está pregando muito no Velho Testamento. Ah, como se aquilo não fosse tão importante. O Velho Testamento já passou, isso aí não faz mais parte, agora nós vivemos o tempo da graça, então temos que pregar o Novo Testamento. O Evangelho é um só, desde Gênesis. Não mudou. As pessoas que viveram depois do período que Jesus veio foram salvas por Jesus. As pessoas que vieram antes do nascimento e da encarnação do Senhor Jesus Cristo foram salvas por meio de Jesus do mesmo jeito. a diferença é que aos antes da encarnação pela promessa do Messias, aos que depois da encarnação pelo cumprimento da vinda do Messias. Nós não vamos conseguir as Escrituras tentando fazer uma separação entre Velho e Novo Testamento. É perda de tempo fazer isso. Até mesmo porque, queridos, quando a gente vai para o Novo Testamento e quando a gente vê as pessoas ali pregando o Evangelho ou até mesmo defendendo o Evangelho, elas assim o fazem por meio do Antigo Testamento. Estevão, na sua defesa, ele expõe o Antigo Testamento. Lá no capítulo 7 de Atos. Paulo, quando prega em Atenas, no Areópago, ele começa falando sobre a criação. expondo o Evangelho àquelas pessoas. Então, queridos, com base no que esses homens fizeram, nós podemos dizer que Cristo é o Senhor da história. E eu gostaria de falar nessa manhã sobre esse tema. Jesus, o Salvador da história. E, já que Mateus observa alguns momentos aqui, nós gostaríamos de observar esses momentos juntamente com os irmãos, como que isso aponta para o Senhor Jesus. Primeiro momento, nós podemos ver aqui, é um momento em que fala-se sobre Abraão, o ascendente do Messias. é interessante que Mateus não coloca aqui desde Adão. Ele começa já desde Abraão. E ele tinha um propósito para isso. A intenção dele não era falar de maneira generalizada do nascimento da raça humana. Isso o judeu sabia muito bem sobre a questão que Adão era o pai de todos e que depois do dilúvio Noé vinha a ser o pai de todos. Isso aí era óbvio. Então ele começa desde o chamamento de Abraão, desde o chamado de Abraão, trazendo ali a visão da escolha do povo de Deus. O que ele quer dizer é justamente Jesus é um judeu genuíno, assim como qualquer um de vocês. nasceu aqui, é filho de Abraão, é um descendente de Abraão, assim como cada um de vocês. É isso que ele está aqui, Mateus querendo mostrar isso. E aprova o Senhor escolher Abraão e a sua descendência para que ela fosse a descendência messiânica. Abraão foram feitas promessas de salvação, mas não apenas para uma nação. E nós já vimos isso recentemente em um sermão. Não somente para uma nação, mas para todos aqueles que crescem no nome do Senhor Jesus, esse também seria considerado filho de Abraão pela fé, como o próprio apóstolo Paulo fala na sua carta aos Gálatas. é interessante que nós podemos ver que dentro da genealogia de Abraão nós temos os chamados também para Isaac e para Jacó. E Deus separou Isaac como filho da promessa, mas Isaac como filho da promessa não era o redentor dessa descendência. Jacó, por mais que também tenha sido chamado por Deus para continuar essa linhagem e não Exaú, não era o redentor dessa descendência. José, por mais que tenha feito grandes coisas no Egito, até mesmo para salvar a sua família, a família messiânica da morte por causa da fome, não era o redentor espiritual de Israel, não era o redentor espiritual daquela descendência. Desde o tempo dos patriarcas, o Senhor mostrava para o seu povo que ele era um povo sujeito a erros. No período dos patriarcas, nós podemos ver que todos eles precisavam de redenção e aqui o texto quando começa a entrar agora dentro de alguns detalhes relacionados a algumas pessoas, ele vai falar primeiro sobre Judá e ele chama atenção para Judá porque ele fala sobre a questão de Judá gerou de Tamar. Por que essa importância quanto à questão de Tamar? Por causa do erro de Judá. Tamar era sua nora, os dois primeiros filhos morreram, os dois primeiros filhos de Judá morreram e agora Selá, que era o filho mais novo, não tinha condições de casar, então Tamar tinha que esperar, só que Selá cresceu e Judá não entregou ele como marido de Tamar para cumprir o levirato. e ela sabendo disso e sabendo que o seu sogro ia passar por um determinado local, ela foi, se produziu, se vestiu como se fosse uma meretriz, uma prostituta e ficou à beira do caminho e Judá teve relações com ela e dessa relação veio Pérez e Zerá. O mesmo Judá que buscou defender Benjamim diante de José fez isso. Talvez a gente olhe lá para a defesa que Judá fez de Benjamim e podemos olhar assim, a mesma coisa que o Senhor Jesus faz conosco, é verdade, ele também intercede por nós, ele também é ele quem nos livra da morte. Mas Jesus faz isso de maneira perfeita, Judá não, Judá cometia pecados e precisava da mesma redenção que eu e você. Depois, Mateus ele dá outra ênfase em Raabe, a meretriz que escondeu os espias em Jericó, mas como assim? A meretriz na genealogia de Jesus? sim, mostrando que o povo não era salvo por aquilo que eles faziam ou por aquilo que eles eram, mas era salvo pela graça do Senhor Jesus que alcança qualquer pessoa chamada e escolhida por Deus, independente do que ela era ou independente do que ela fazia. Ruth, mais uma que é mencionada aqui, uma estrangeira e talvez isso poderia causar uma estranheza num judeu que talvez tivesse esquecido que havia uma estrangeira no meio da sua própria genealogia. Principalmente porque os judeus de uma maneira muitas vezes discriminatória às vezes não gostavam muito dessa situação. Mas agora Mateus vai mostrar que tinha uma estrangeira no meio da sua genealogia, bisavó de Davi. E Mateus não registra essas coisas queridos para nós nos acomodarmos no nosso erro falando assim ah, mas se fulano de tal fez isso então o que eu faço é pequeno perto do que ele fez então eu posso continuar no meu erro não é isso que Mateus quer mostrar pelo contrário não devemos continuar no nosso pecado porque fulano de tal fez isso ou porque fulano de tal fez aquilo às vezes nós queremos diminuir o nosso erro evidenciando o erro do outro ah, mas é porque não tem mais o que Mateus quer mostrar aqui é que essas pessoas precisavam de redenção tanto quanto nós precisamos e que nenhuma delas poderia se auto justificar e que nenhuma delas poderia ser o redentor que as outras queriam e que fossem não podia não tinham condições de fazer isso porque precisavam da mesma redenção que os outros então ele registra isso aqui para mostrar que Cristo veio a este mundo em forma humana de uma linhagem corrompida pelo pecado assim como nós viemos e isso mostra o tamanho da graça de Deus por nós não importa quem éramos não importa o que fazíamos quando Cristo nos restaura ele nos faz novas criaturas nele o que passou passou agora tudo se faz de novo o segundo momento mostra agora Davi a evidência agora está em Davi como diz aí o verso de número 6 Gessé gerou ao rei ao rei Davi e ele dá agora uma ênfase na questão do rei porque dali vem os outros reis que sucederam Davi Davi o precursor do Messias você já deve ter se deparado nas escrituras com a expressão Jesus filho de Davi Davi foi alguém usado por Deus para trazer ao Messias justamente essa visão de rei Jesus é o rei dos reis porque ele veio da linhagem real dos judeus e essa expressão Jesus filho de Davi como a gente lê na história de Bartimeu e quando ele começa a gritar Jesus filho de Davi algumas pessoas começam a falar assim fica quieto não fala isso não deixa isso baixo com medo de serem de sofrer algum tipo de de repreensão justamente porque falar Jesus filho de Davi era reconhecer que Jesus era rei era reconhecer que ele era senhor e algumas pessoas com medo de algum fariseu algum escriba ali ouvir isso e denunciar as autoridades começava fica quieto fala baixo não fica gritando isso não Davi e sua descendência mesmo mostrando todo o esplendor que nós sabemos pelas escrituras sagradas como foi todas as conquistas que Davi teve toda aquela glória que depois dele com Salomão veio diante do templo das construções de Salomão e a sua sabedoria que era vista e reconhecida por tantos outros povos as negociações bem sucedidas de Salomão depois até mesmo no tempo dos outros reis com várias outras obras nenhuma situação dessa nenhuma riqueza nenhuma glória nenhuma conquista terrena de território ou de outros povos ou de vir a subjugar outros povos nenhuma dessas coisas poderiam e puderam salvar Israel tanto é assim tanto é assim que eles acabaram sendo levados cativos por isso assim como na genealogia do Senhor Jesus nós vemos aqui pessoas que foram consideradas retas diante de Deus no meio desses reis depois de Davi como foi o caso de Ezequias como foi o caso de Josias pessoas que foram consideradas retas diante do Senhor nós também podemos ver que dentro dessa linhagem dos reis tiveram pessoas ímpias como Jotão como Acás como Amon reis que foram ruins que foram mal perante o Senhor a própria palavra fala que foram pessoas más diante do Senhor e isso aqui é descrito nas escrituras sagradas agora dentro dessa genealogia que Mateus escreve para mostrar que somente em Jesus a salvação os reis com todo o seu poder político não podia salvar Israel não é tão comum querido nós encontrarmos pessoas não é tão incomum perdão nós encontrarmos pessoas dentro das igrejas dentro das igrejas evangélicas confiando na ou se agarrando aquela questão do fato da sua família por gerações serem cristãs ah porque eu sou cristão porque meu pai era cristão meu avô era cristão meu bisavô era cristão meu tataravô era cristão veio de não sei aonde trazendo o evangelho não sei das quantas eu sou da descendência de Simonton seja lá qual a descendência que você for mas não é isso queridos porque aqui as escrituras mostram que mesmo homens filhos de pessoas diante do Senhor consideradas retas foram terríveis e assim como outros homens filhos de pessoas ímpias vieram a ser homens reis retos diante do Senhor é comum as pessoas se agarrarem ao fato da sua família por gerações ser presbiteriana mas a questão é você pode ser presbiteriana mas é crente? é crente? você já teve um encontro genuíno com o Senhor Jesus? Jesus já transformou o seu coração? o Espírito Santo já regenerou a sua vida? a genealogia de Jesus queridos nos mostra que tinham pessoas que foram salvas pela graça do Senhor não por causa do seu do seu status não por causa das suas influências não por causa do que elas fizeram ou deixaram de fazer e outras não foram salvas independente do que como foram seus pais isso não fez diferença nem mesmo o fato de pertencerem à genealogia de Jesus fez com que elas pudessem ser consideradas salvas porque estavam na genealogia de Jesus não é isso queridos e nunca vai ser somos salvos pela graça seu pai seu pai é crente seu avô é crente sua avó é crente sua mãe é crente louvado seja o nome do Senhor por isso mas é o seu coração que precisa ser mudado então é o seu coração que precisa ser alcançado ele vai ser alcançado não é pela hereditariedade da sua família vai ser alcançado pela graça do Senhor vai ser transformado pelo poder do evangelho assim como transformou dos seus antepassados dos seus pais dos seus avós dos seus bisavós ou qualquer outra pessoa Davi é o precursor do Messias ele deu essa visão de reinado ao Senhor Jesus Cristo e ao Senhor quem reina e deve reinar no nosso coração somente ele pela sua graça pode transformar o nosso coração nenhuma outra situação pode trazer salvação somente Jesus somente Jesus e há um terceiro momento queridos e este terceiro momento vai evidenciar justamente o período do exílio como o verso 11 e 12 aqui vai nos mostrar José Geróis Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia depois do exílio na Babilônia e aí vem outra lista de nomes este terceiro momento queridos é marcado pelo remanescente fiel essa geração ela se desenvolveu num período muito crítico do povo o povo estava sofrendo sofreram com o cativeiro tanto é que o profeta principalmente o profeta Jeremias tenta trazer ou busca trazer consolo ao coração do povo falando assim olha essas coisas que estão acontecendo com você não é para o mal de vocês é para o bem para que vocês possam receber aquilo que vocês desejam está lá registrado em Jeremias capítulo 29 depois ele vai trazer vendo toda aquela desolação no capítulo 3 das suas lamentações falando sobre a misericórdia do Senhor a bondade do Senhor a fidelidade do Senhor para trazer a memória do povo aquilo que podia dar esperança ao coração do povo era um momento difícil mesmo depois houve o domínio de outros povos como no caso do tempo do profeta Malaquias e ali o profeta sempre tanto o profeta Malaquias como os dois que vieram um pouco antes dele Zacarias e Ageu trazendo também aquele ânimo ao coração do povo falando olha continuem porque a promessa de salvação para vocês a promessa de redenção para vocês Deus vai mudar a sorte de vocês então continuem firmes continuem perseverando não olhem para o que aconteceu para trás olhem para a frente continuem firmes porque a redenção virá e quando chega no profeta Malaquias o povo está se entregando não está mais cultuando como deveria cultuar estão cometendo todo tipo de atrocidade espiritual e o profeta Malaquias chama a atenção daquele povo tentando mostrar a eles como que eles estavam afastados da presença do Senhor eles não estavam conseguindo mais enxergar o que estava para vir a redenção deles porque eles estavam começando a olhar para trás o esplendor do reinado antes do cativeiro já tinha passado eles buscavam auxílios para poder reconstruir a cidade mas aquilo à medida que ia passando o tempo e essa redenção não chegava eles começaram a se entregar e essa necessidade do Messias começou a ficar mais evidente principalmente porque depois do profeta Malaquias há aproximadamente 400 anos de silêncio de silêncio profético mas eles foram orientados a olhar para frente para a salvação que viria e não para um período que parecia bom queridos mas isso não é tão diferente de nós quando passamos por um momento difícil na nossa vida nós não temos a tendência de olhar para frente e falar assim Jesus é meu alvo eu vou continuar firme porque Jesus está lá e eu vou em direção a ele geralmente a gente começa a olhar para trás aquele período que era bom que acontecia isso e isso assim 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 eu não tinha problema com isso a minha saúde era sempre boa a minha família estava tudo bem os meus meninos pequenos debaixo aqui dos meus braços e estava tudo bom agora período de hoje está tudo mudado e aquela lamentação nós fazemos isso e nós queremos em vez de olhar para frente queremos voltar para trás queremos voltar a um tempo que não vai voltar mais e nesse período deixa eu falar para você talvez você não lembre agora mas ele também teve problemas quando você estava nesse período que agora você está lembrando que era bom você também estava reclamando de alguma coisa e querendo voltar mais para trás ainda talvez você não está lembrando disso agora mas talvez quando você passar pelo próximo momento difícil e eu gostaria de falar que não vai passar mas a não ser que Jesus volte antes vai acontecer você vai falar assim ah aquele tempo aí você vai parar assim não eu lembro de uma mensagem que foi falada que aquele tempo também tinha problema e é verdade tinha problemas queridos isso é tão evidente nas escrituras que o povo de Israel no meio do deserto depois de terem sido livres do cativeiro egípcio de ver tantas maravilhas que aconteceram com eles sabe o que eles fazem eles começam a sentir saudade das cebolas dos alhos dos melões no Egito ah o tempo lá no Egito que era bom que a gente tinha comida farta e não não lembraram que trabalhavam todos os dias sol a sol eram oprimidos estavam clamando a Deus para poder serem libertos do cativeiro egípcio aí quando Deus livra e aí passa por um momento um período no deserto e aí eles já começam a lembrar do Egito ah no Egito que era bom mas então por que vocês clamaram para ser libertos de lá é isso que nós fazemos queridos nós deixamos de olhar para o alvo nós perdemos a visão de que o nosso alvo é o Senhor Jesus é ele quem nos redime é ele a nossa redenção é ele o nosso salvador não são períodos passados por melhores que eles possam ter sido a nossa salvação está em Cristo o nosso alvo está na nossa frente o lugar de maravilhas é o céu não é este mundo e o caminho para o céu o caminho para a presença do Pai para viver eternamente diante do Pai é somente um Jesus Cristo o salvador da história o nosso redentor gostaria de concluir falando que Mateus nos traz mais uma lição muito importante no verso 16 ele fala assim e Jacó gerou a José marido de Maria da qual nasceu Jesus que se chama o Cristo observe que ele está trabalhando filho de fulano filho de fulano filho de fulano filho de fulano chega em José ele fala marido de Maria ele não fala pai de Jesus ele dá uma ênfase aqui a paternidade legal mas não física não biológica de Jesus isso prova queridos que Jesus veio em carne e por isso ele sofreu ele morreu ele ressuscitou porque ele veio em carne ele se encarnou nasceu de Maria mas também mostra que ele é o filho eterno de Deus a sua natureza divina 100% divina porque ele não foi concebido de uma relação comum entre os homens mas o Espírito Santo agiu em Maria Jesus verdadeiro homem Jesus verdadeiro Deus por isso ele pôde ser a nossa redenção por isso por isso ele pôde ser o sacrifício perfeito na cruz por nós ele é a nossa ele é a redenção do passado ele é a redenção do presente ele é a redenção de todas as gerações futuras somente Jesus 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% o senhor da história nos redimiu não por aquilo que fazíamos e não por aquilo que éramos mas pela sua graça Paulo quando escreve a sua carta a Tito ele vai falar justamente isso porque éramos de tal maneira éramos mas depois que fomos regenerados com o lavar regenerador do Espírito Santo lá no capítulo 3 de Tito ele vai falar sobre isso agora somos novas criaturas independente do que fazíamos antes Paulo perseguidor da igreja mas foi transformado pelo evangelho pela graça do senhor Cristo o senhor da história o nosso salvador nos salvou independente da história da nossa família não é pela história da sua família se você vem de uma família evangélica ou se você é o único cristão na sua casa na sua família você foi salvo pela mesma graça você foi salvo pela mesma pessoa Jesus Cristo não é pelo histórico familiar que você é perdido ou você é salvo é por Jesus o salvador da história terceiro lugar Cristo o salvador da história nos salva independente do momento em que nós enfrentamos não são os momentos que nos redimem não é sofrimento o momento de alegria que vai mostrar que nós estamos no momento legal ou no momento salvo ou no momento de perdição não são momentos que redimem a nossa história que não são momentos que redimem a nossa vida quem faz isso é Jesus Cristo Jesus nos salva eu posso estar num momento de tamanha euforia e Jesus pode me salvar eu posso estar num momento de tamanha tristeza e aflição e Jesus é quem me salva do mesmo jeito momentos são importantes lembrarmos até mesmo para podermos fazer aquela reflexão de coisas que podemos melhorar daqui para frente mas não é isso que vai trazer salvação somente Jesus confie em Jesus creia em Jesus é ele quem redime a nossa história é ele quem nos salva feche seus olhos vamos orar ó Deus querido louvamos seu Deus nessa manhã porque o que merecíamos pai era a condenação eterna mas o Senhor mudou a nossa história o Senhor alcançou o nosso coração e transformou a nossa vida louvado seja o nome do Senhor perdoa-nos ó pai pelos momentos que achamos que somos autossuficientes que podemos nos auto justificar por aquilo que fazemos ó Deus quão falho nós somos acreditando numa situação dessa ajuda-nos ó Deus a olhar para o Senhor o alvo da nossa vida e não Deus ficarmos olhando para trás como se tempos momentos pudessem nos redimir não podem só o Senhor pode fazer isso e o Senhor assim fez na cruz o Calvário ó Deus querido abençoa o teu povo nessa manhã eu não sei ó Deus como está o coração do teu povo eu não sei que momento eles estão eles estão vivendo eu não sei ó Deus que tipo de situação estão enfrentando eu não sei ó Pai se já foram alcançados ou não pela sua graça se estão aqui ó Deus na igreja simplesmente por uma questão de conveniência ou porque creem ó Deus que a sua graça já transformou seus corações eu não sei mas o Senhor sabe então ó Deus pela tua graça aos teus escolhidos já alcançados pela tua graça ó Deus querido renova a fé ajude-os ó Deus a caminhar olhando para o alvo não deixe ó Deus que os momentos difíceis fechem seus olhos mas que eles continuem firmes olhando para o Redentor de suas vidas aqueles ó Pai que ainda não tiveram a transformação pelo Evangelho do Senhor que os seus os alcance ó Deus e transforme seus corações que eles não deixem ó Deus que essas coisas achando que nós somos autossuficientes ou por causa da hereditariedade ou por causa da família cristã que eles têm ou por causa dos momentos ó Deus que já passaram bons que isso seja a redenção deles porque isso não é mas que o Senhor mostre Deus que só o Senhor pode transformar seus corações em nome do Senhor Jesus que nós oramos amém Deus termos que o Senhor